Bom, pessoal, nós estamos com mais um programa. Continuamos com essa série que está maravilhosa de trazer gente que faz o bem e de trazer esperança concreta, esperança que acontece. Formar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E através da educação a gente leva respeito, a gente leva inclusão. Esse povo é maravilhoso. Há já visto o que a gente tem trazido no programa, né, gente? E hoje a gente trouxe duas convidadas maravilhosas presentes. Mulheres que aproveitam a oportunidade, que fazem a inclusão, que lutam, que têm coragem de tomar medidas. São duas mulheres que estão aqui corajosas, eu garanto para vocês. Minha querida, que todo mundo conhece, Paola. Caramba, primeiro eu queria te falar uma coisa. Eu acho que se tem uma mulher corajosa no Brasil é você. E estar aqui do teu lado é super, é muito emocionante para mim. Obrigada, Paola. Acho que você é um ícone, uma figura gigantesca que representa muita coisa, de um exemplo do bem. Então eu estou muito emocionada. Tu tipo, ela é uma fã. A minha querida Dani, que eu te acompanho faz tempo, ela é uma grande diretora da Oracle e ela também tem muita coragem na área de diversidade. Obrigada, Luísa. Bom, estou aqui tremendo, né? Coragem é muito mais fácil dizer para o Brasil inteiro que eu sou lésbica do que estar aqui com essas duas mulheres incríveis. Mas lá no Mulheres do Brasil eu tenho a honra de trabalhar com um grupo incrível de mulheres que a gente quer transformar o Brasil pela mão de todas as mulheres. E isso inclui as mulheres LBTQs também. Então nós criamos um comitê, temos trabalhado aí com as escolas. Acho que a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje de como a gente leva a educação e através da educação a gente leva a respeito, a gente leva a inclusão. E óbvio, né? Não só para o público LGBT, mas para todas as mulheres, para a causa racial, para pessoas com deficiência. Então vamos ter coragem de fazer esse Brasil melhor. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Luísa, é me apaixonar pelo Brasil. Eu não era uma pessoa apaixonada pelo Brasil até entrar no Mulheres do Brasil. Porque a Luísa tem esse vírus do bem de contaminar a gente, né? E acreditar que o Brasil pode dar certo. Eu amo esse país. Eu estava pensando... E o que eu ia responder quando você me perguntasse? Eu nunca pensei... É, eu ia te perguntar. E eu estava pensando que eu nunca pensei que ser patriota não necessariamente tem a ver com o país onde você nasceu. E se enquanto você ama o lugar onde você está e enquanto você se sente parte responsável e transformadora do espaço onde você está. E eu acho que isso é o que mais eu gosto de fazer. Paola, você criou, né? Em parceria com a Organização Internacional. Conta aí para nós o que você criou de diferente. Eu estou fazendo uma força para escutar mais do que falar. Porque isso é feedback que estão me dando. Então agora eu estou dando voz para as pessoas. Em 2017, junto com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a gente criou um projeto que se chama Cozinha e Voz, que nasceu com o objetivo de formar pessoas para trabalhar na cozinha, mas não necessariamente para formar grandes cozinheiros ou cozinheiros, mas para formar ajudantes de cozinha. Que é o primeiro passo quando você entra num restaurante. E que é um passo para o qual a maioria das pessoas que começam em gastronomia começam, quando você não precisa saber nada. A gastronomia, a cozinha, a gente sabe que é um mercado gigante no Brasil, mas as pessoas não são formadas. Geralmente se formam trabalhando. Se formam lá fazendo. E o ajudante de cozinha é um cargo que você não precisa de muito para entrar, você só precisa ter boa predisposição e depois querer aprender lá dentro. E o que a gente fez é formar pessoas em situação de vulnerabilidade social ou pessoas que não necessariamente são as mais chamadas para essas vagas. Explica um pouquinho quais são essas pessoas. Um exemplo. Desde 2017 a gente já trabalhou com pessoas trans, com moradores de rua, com mulheres vítimas de violência doméstica, com comunidade jovem negra em Salvador, que foi um dos grupos mais... Todos os grupos são lindos, não tem como não. É que esse especificamente foi meio de partir o coração, porque você vê jovens lindos, maravilhosos, inteligentes, geniais, que não têm uma oportunidade. E quando você dá uma oportunidade, 75% das pessoas que a gente formou, depois de três anos da formatura continuavam empregados e os restaurantes pediam mais. Então esse é o tipo de gente com que a gente trabalha. E qual foi a ideia? A ideia foi, bom, essas pessoas têm sérias dificuldades para se inserir no mercado de trabalho formal, com carteira assinada. Então vamos abrir a primeira porta. E Cozinha e Voz, já é uma Cozinha e Voz, porque antes da formação de cozinha, tem um curso de poesia com a Elissa Lucinda, com a Escola Caça Poema da Elissa Lucinda, a Giovanna Pires, que basicamente o que faz é recolocar a voz, trazer a voz. Quando a gente trabalha com pessoas que foram muito machucadas pela vida, essas pessoas têm o costume de se encolher e se esconder. Porque vivem na marginalidade, elas não são aceitas na sociedade, então você se esconde. É invisível, né? É. As pessoas se acostumam a serem invisíveis e a não terem voz. A gente pensou na voz precisamente por isso, pensar como que essa pessoa vai chegar numa primeira entrevista de emprego, vai chegar... Então já tinha o costume de receber pessoas assim, e por isso fizemos questão de fazer esse curso de poesia para trazer a palavra, a palavra clara, falada alta, a possibilidade da pessoa sentir que a palavra dela tem uma... que a palavra dela vale, que ela vale, que o que ela tem para contar vale. É como se trabalhasse de dentro para fora, né? Porque depois que começa a mexer na cozinha, até gosta, né? Quem é vocacionada para a cozinha. Só que fica um lado que está lá dentro que... Então você começa a trabalhar esse lado mais obscuro dela. Sim, que não é fácil e que não vai se trabalhar numa oficina de poesia com certeza, mas que é uma portinha. Porque para quem não tem nada, é uma portinha. É muito difícil trabalhar com pessoas tão esquecidas. Nós temos um VT do seu trabalho, que eu acho que vai explicar esse maravilhoso trabalho que você faz. Meu nome é Carol Lani Ferreira Silva, tenho 41 anos. Saí de casa com 14 anos. Não é que minha mãe não aceitava quem eu sou. Ela não queria me ver passando pelo que eu passei. Me sinto muito emocionada de estar aqui, porque a Cozinha e Voz é um projeto muito específico, muito bonito, e que eu quero que ele se espalhe, que ele cresça, mas também em cada passo que a gente dá, né? Ser conscientes da nossa responsabilidade e do nosso trabalho como pessoas que incluem, que trazem e que educam. E a Paula abriu portas assim, que eu jamais imaginei que eu pudesse passar por elas, né? E propôs esse curso para a gente vir, voltar para a escola, para voltar a estudar, para voltar a ter uma perspectiva de vida diferente, da que eu tinha. Porque eu acredito na cozinha, e muito mais ainda no Brasil, como uma ferramenta de reconexão com o trabalho digno. Então, se Cozinha e Voz consegue plantar uma semente minúscula, mesmo que seja só o começo, em algumas pessoas que falem e que pensem que talvez possam encontrar uma carreira na gastronomia, isso para mim já é suficiente. Isso para mim já basta. São duas coisas necessárias, oportunidade e educação. Que as pessoas muitas vezes não conseguem as coisas, não conseguem um bom trabalho, não conseguem mostrar o que sabem fazer por falta de oportunidade. Eu acho assim que a oportunidade é tudo. Porque se você sabe fazer alguma coisa e você tem a oportunidade de mostrar aquilo que você sabe fazer, é maravilhoso. Nossa, que lindo, né? Carol foi aluna da primeira formatura. Nossa, que lindo. Trabalha comigo ainda hoje. A gente tem muito a ver com a outra convidada nossa aqui também. É uma batalhadora, Daniel. Eu conheço ela já há muito tempo. Conta um pouquinho também a sua história, a dificuldade que foi hoje. O que você faz em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Eu estou vendo ali, eu nunca pensei o quê, né? Nunca pensei que ia ser líder de diversidade e inclusão em uma empresa, porque isso não existia. Eu vivi a minha vida sem perceber um pouco das desigualdades que o mundo tinha com homens e mulheres. E, de repente, eu falei, nossa, na ciência, né? Cadê as mulheres que não estão aqui, reitoras, liderando as pesquisas? E isso foi o meu primeiro acordar para isso. E depois eu levei um tempo até me reconhecer como uma mulher lésbica. Não que eu não... Eu sou casada há 17 anos, né? Com a minha esposa. Então, isso nunca foi um problema para mim, para a minha família. E nunca escondi o fato de eu ser homossexual. Mas, não, é uma coisa que você chega para dizer, né? Eu sou a Dani, sou lésbica e tal. Então, hoje, eu faço questão de falar disso, porque quando eu estava aí do outro lado, eu não escutava mulheres falando sobre isso. Eu não tenho uma CEO de uma empresa brasileira que é lésbica e fale disso para me motivar a ser uma CEO, né? Então, eu acho importante esse espaço. E agradeço, Luísa, para poder falar disso, porque a gente sabe de toda essa violência, toda essa exclusão que acontece no nosso país. E ela acontece dentro de casa. Ela acontece na escola. Ela acontece nos espaços sociais. Então, se você não faz parte de um grupo, quem é você? Muita gente me pergunta, ah, mas e a sua filha, né? Ela tem duas mães. E aí, o que você... Você não se preocupa que ela vai sofrer preconceito? Tudo que eu posso fazer pela minha filha é fazer ela ficar mais forte. Porque o mundo não vai ser fofinho com ela, de vários aspectos. Ela é uma mulher, ela nasceu no Brasil, ela é filha de duas mães. O que eu posso fazer por ela é dar muito amor, me empoderar, para que ela consiga se defender quando ela for para o mundo, né? Você está desenvolvendo um curso para professoras, é isso? Isso. E saber lidar com isso nas escolas, é isso? Olha que legal, Paola. Ela está fazendo um curso. Eu queria muito ouvir, porque eu achei incrível. Ela me conta um pouco no camarim, no camarim, no backstage. A gente trocou umas receitas lá no camarim. Estou ensinando a Paola a fazer uns pratos agora. Tem muita fake news, né, Luísa, hoje em dia, para tudo. E essa coisa da cartilha gay que espalharam. Então, os professores hoje têm medo de falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identidade nas escolas. E junto com o Comitê de Educação, junto com a Rose, a gente fez uma formação de professores, trazendo até a lei. Olha, está aqui na lei. Você tem o dever de falar sobre isso nas escolas. E tem um ponto, né? Como é que a gente acolhe as famílias? Porque para dentro das escolas também vêm as famílias. A gente estava discutindo isso, né? A média de idade que uma criança, uma criança trans é expulsa de casa no Brasil é até 13 anos, né? A família, muitas vezes, não acolhe. E a escola, que deveria ser o outro ambiente, também não acolhe. Então, a gente quer mudar. Ninguém acolhe. Eu acho que é isso que é o negócio, né? Você expulsa os 13 da tua casa porque não te acolhe. Só que determinados grupos, ninguém acolhe. Mas a gente vai assistir agora um depoimento três professoras que conheceram o seu trabalho, Dani, de perto por meio de formação. Vamos assistir? Oi, eu sou Carolina. Sou professora, trabalho com formação de professores. Salve, gente. Me chamo de Enis Dara. Trabalho como educadora social, arte educadora e sou artista visual. Meu nome é Luciana Cury. Eu sou pedagoga há quase 30 anos. E eu nunca pensei na pauta LGBTQIA+, como um eixo de discussão para a educação inclusiva. Mas durante a jornada pedagógica na faculdade, em que a gente teve a grata oportunidade de ter a palestra do Comitê da Diversidade, do Grupo Mulheres do Brasil, fomos provocados a pensar a escola como um espaço de promoção de direito e de garantia de direito. Eu tive o prazer de ter a oficina, de ter uma palestra, uma formação com a Daniela e com o seu projeto, trazendo as temáticas de gênero, das pautas LGBTQIA+, que são questões que atravessam a nossa sociedade, que são questões que tratam de vidas de pessoas e de uma possibilidade de convivência mais igualitária, mais justa dentro do nosso país. E, principalmente, fomos convidados a pensar no nosso papel como educadores e educadoras para, de fato, construir um projeto de país que realmente ancore os seus valores na cidadania plena para todos e todas. Aí eu nunca pensei que nessa oficina fosse ser tão rica porque fortaleceu dentro de mim muitas questões. Me deu subsídios e me mostrou caminhos e possibilidades que eu posso sustentar e falar sobre essas pautas e trabalhar essas pautas na escola com as crianças. E é por isso que o trabalho que a Daniele faz é muito importante, porque é um trabalho que traz informações, que divulga dados e que faz com que a gente pense sobretudo nesse assunto. parafraseando a música, eu sou antigo do que vai adiante, mas o que está indo adiante está indo muito mais carregado de repertório para, de fato, fazer as ações que esse país precisa para avançar na garantia e na promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Eu queria reforçar aqui a importância desse trabalho. Nossa, muito bem, que lindo. Muito lindo. Como a gente tem mulheres como vocês nesse Brasil, né? Porque é um país tão diverso, como é que a gente vai criar sem ter pessoas representantes de todo, sem preconceito? Esse preconceito cria crenças limitantes que a gente nem sabe por que a gente tem. E a gente vai falar um pouquinho do mercado de trabalho, que é o que vocês estão tão envolvidas, né? Então, a gente trouxe uma experiência com a Maitê Schneider. Ela é uma mulher trans vencedora do Prêmio Viva 2020, promovida pela revista Mericlera, quem eu gosto muito, e o Instituto Avon, que eu também sou muito parceira. Maitê é consultora de diversidade, de inclusão, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora da minha amiga que já esteve aqui, Ana Fontes, e a primeira trans a ser escolhida pelo Luquianjin como Top Voice. Ela é cofundadora da Transempregos, que faz a ponte entre empresas e pessoas transgêneras. Vamos escutar a Maitê, então, um pouquinho. Ela está em Zoom. Maitê? Oi, Alô! Que bom! Muito bom, Tiver. Programa Xangã, nunca pensei que... O que você nunca pensou? Ah, eu nunca pensei que ia ter que fazer um projeto para ensinar a gente a não ter medo de gente, né, Lu? Ah, que legal! Eu nunca pensei que ia precisar fazer isso, né? Mas estamos fazendo, né? Ensinando aí, tentando ser ponte nesse monte de abismos, de desigualdades sociais, econômicas. Então, é estranho ensinar a humanidade para a humana, né? Mas conta um pouquinho para nós esse seu trabalho de inclusão ao mercado de trabalho. É um trabalho que começou, na verdade, com a doutora Márcia Rocha aí, né? Ela começou em 2013, esse namoro aí, começou junto o Fórum de Empresas LGBT, começou. E daí, dentro de todas essa diversidade, foi se agregando pessoas, né? Então, o João Nery, passou a Daniel, passou junto a Laerte, que continua junto até hoje, a nossa super cartunista maravilhosa, e foi juntando cada vez mais pessoas em prol deste mundo de inclusão. Lu, eu tenho que te contar que quando a gente começou, lá atrás, a gente achou que nem ia ter, assim, essa abertura que está tendo hoje, né? Mas olha que legal, a primeira empresa que contratou profissionais trans foi, na época, um motel, né? E eu falei, nossa, só motéis que vão estar contratando pessoas trans aí, né? Nada contra motéis, mas eu falei, vai ser muito difícil a gente conseguir, porque ainda tinha muito estigma relacionado à população trans. Mesmo no banco da transemprego, 40% dos currículos das pessoas, e são quase 25 mil currículos, tem graduação, mestrado ou doutorado, né? Então, a gente tinha pessoas com dois, três mestrados aí e que não conseguiam emprego porque eram trans, né? Só que isso foi totalmente desiludido, porque nesses sete anos de trajetar da transemprego, hoje aqui no programa que ela dá uma notícia super boa, nós estamos completando a empresa de número 987. Nossa, que beleza! 987 empresas parceiras e só no passado a gente foi ponte aí para a inclusão de emprego de 794 pessoas trans empregadas, um projeto social totalmente gratuito, tanto para a empresa quanto para pessoas trans, no que a gente faz toda a parte de acompanhamento, ensinando a tornar esses ambientes mais inclusivos, a respeitar a diversidade, afinal, a diversidade, penso eu, sabe, Lu, é a maior igualdade que a gente possui, somos diversos por essência, ninguém é igual a ninguém por esses somatórios de camadas e a gente tem o sonho de mais 8 anos, ou seja, quando completar 15 anos, de falir esse projeto e da transemprego não ser mais necessária e que essas empresas entendam que diversidade não tem nada a ver com competência. Eu não sou de falar no programa não, mas a gente é totalmente diverso. É inegociável para nós qualquer tipo de preconceito, porque é isso que forma a força da inovação, da criação. Que a competência não tem nada a ver com identidade, com credo, com orientação, com raça, mas que ao mesmo tempo essas especificidades fazem de cada pessoa um ser humano único dentro dessa possibilidade de construção, dentro dessa cadeia que a gente deseja de humanidades mais potentes para o mundo com mais equidade. Eu sou a Mariane Clemente, tenho 34 anos, sou atendimento publicitário da Academia de Filmes. Olá, meu nome é Aline, eu tenho 37 anos, sou consultor fiscal. Meu nome é Amanda Matricardi, eu sou analista de atendimento ao cliente e eu nunca pensei que existiria um projeto tão incrível como a Transempregos. Eu nunca pensei que a Transempregos pudesse me ajudar e auxiliar tanto na minha carreira profissional. E eu nunca pensei que eu fosse precisar justamente porque eu nunca imaginei que eu iria passar um preconceito. Então, só quando a gente está na pele que a gente tem, de fato, a dimensão de como isso afeta a nossa sociedade. Apesar de ser uma trans empoderada, formada, bilíngue, o mercado de trabalho ele se fecha de uma maneira ímpar e incomparável para nós que somos trans, travestis e os homens trans. Eu estava buscando recolocação no mercado de trabalho e estava muito difícil. Eu tinha feito inúmeras entrevistas, tinha tentado de tudo. Por mais que eu saiba da minha competência, que eu cumpria todos os requisitos da vaga, sempre tinha alguma coisa que não dava certo. Eu nunca tinha passado por uma situação de preconceito na vida. Porém, em 2019, quando eu meio que saí do armário como uma pessoa trans, eu sofri o meu primeiro preconceito. Aí eu saí dessa empresa. Foi então que eu encontrei o projeto da Maitê, da Transempregos. Eu vi uma vaga na página da Transempregos, eu resolvi tentar e deu super certo. Eu fiz um estágio de dois anos numa indústria química. Tive o meu primeiro contato com o mundo corporativo das multinacionais. O segundo emprego em São Paulo foi pela Transempregos como recepcionista executiva bilingue, ao qual eu desempenhei a função por mais de três anos e três meses, a qual me abriu espaço para que eu construísse o meu perfil profissional. Hoje eu trabalho em uma das maiores indústrias químicas do mundo. E também, ainda vocês continuam mudando a minha vida, né? Porque eu estou fazendo uma MBA com a ajuda de vocês. Obrigada mais uma vez. E estou muito feliz de poder estar aqui dando o meu depoimento, né? Para o canal da Luísa Trajana, que é essa mulher maravilhosa, que eu sou super fã. Graças a Deus, hoje eu estou numa empresa que tem esse engajamento e eu quero continuar contribuindo para o que eu conseguir, para que outras pessoas, assim como eu, tenham uma oportunidade. Que muitas meninas tenham as mesmas oportunidades ou maiores e melhores que as minhas, porque é isso que nós esperamos. gratidão, transempregos, gratidão, Márcia, gratidão, Laerte, gratidão, Maitê, amo vocês. Maitê, nós queremos te cumprimentar por esse trabalho, por essa convecção, por essa força que você tem. E quem quiser cestar transempregos é transempregos.com.br Se Deus quiser, você vai ter muita gente nisso aí. Muito obrigada, beijo, parabéns pelo seu trabalho, o pessoal está te mandando beijo. Tchau, mas é maravilhoso. Tchau. Obrigada. A energia dessa mulher é de outro planeta, né? Nossa, que incrível, né? Ela é contagiante. Ela é contagiante. E fala um pouquinho da dificuldade sua no trabalho, que você trabalha tanto isso também na hora, porque é uma empresa internacional, né? Luísa, os desafios hoje de quem trabalha com diversidade e inclusão são justamente as crenças limitantes. Para mim, é o maior obstáculo de todos, né? A gente, muitas vezes, não consegue impedir o primeiro pensamento. Se eu estou andando numa rua escura à noite e vem um homem na minha direção, eu penso logo que eu tenho que me proteger dele. É o meu primeiro pensamento. E quando a gente está no trabalho, muitas vezes, tudo aquilo que é diferente, você tem um primeiro pensamento. Será que vai ser boa? Será que essa mulher engenheira de tecnologia é boa tanto quanto os homens? A gente precisa conseguir vencer esse primeiro pensamento e partir para o segundo pensamento, né? E para a primeira atitude que é gerar oportunidade, que eu estava falando no vídeo da Paola. É só tirar os obstáculos. As pessoas são boas. Exemplo como o seu, como o dela, é que ajuda bastante, né? A gente quebrar preconceito, né? Mas isso é uma coisa que a Mulheres do Brasil pode lutar muito. Por isso mesmo que a gente está com quase 100 mil mulheres. é para ser a favor da construção de um Brasil que a gente merece, né? Mas tem algumas mulheres que elas usam a palavra através da música. Eu pedi até para a produção um pedacinho das músicas delas. Agora com vocês, as Bahias. E a gente vai chamá-las agora no Zoom. Olá, meninas lindas. Raquel e a Sucena. Tudo bom, meninas? Super prazer, Luísa, estar aqui com você. Eu sou muito fã e fã da Paola demais. Um beijo, Paola. Beijo, linda. Luísa, muito prazer. Prazer, Paola, todo mundo. Eu sou muito fã da Luísa. Acho que a gente precisa realmente ter mulheres assim nesse lugar de comando que você está e você é uma inspiração para todas nós. Para nós, mulheres trans também, Luísa. Obrigada, bem. Mas conta para nós todas aqui o trabalho lindo de vocês que o pessoal aqui da produção ficou apaixonado. Conta para nós. As Bahias é uma banda que se conhece na Universidade de São Paulo, eu, Raquel e o Rafa. A gente transiciona nessa época também, então somos duas mulheres trans. A gente nasce e se encontra em 2011. A música nos tira a vontade de continuar no curso de história porque a gente começou a crescer profissionalmente e a banda é uma banda que começou agora a se popularizar. A gente tem um trabalho profissional desde 2015, mas a gente só foi indicada ao Grammy pela primeira vez em 2019 e pela segunda vez consecutiva em 2020, o que nos deu o pioneirismo de sermos as primeiras mulheres trans indicadas ao Grammy consecutivamente e a primeira vez com a Lineke. Mas enfim, a gente está num momento estrutural onde a gente está podendo abrir caminhos porque outras pessoas já abriram alguns caminhos para que a gente pudesse ser pioneira agora. Porque mulheres trans produzem cultura, produzem linguagem e é sobre isso que a gente quer falar. Vocês abriram o caminho não só para vocês, eu sei que a música ficou muito mais conhecida como abriram para outras também, né? Mas e aí, conta mais para nós aonde vocês apresentam, que jeito que é? Tanto eu quanto a Senna, a gente acredita muito que a música ela pode quebrar alguns muros de uma forma mais artística. Por exemplo, as pessoas que acham que pessoas trans, por exemplo, não têm família, não têm mãe, não fazem cultura, a gente foi lá, cantou com a Ivete Sangalo, lançou no Fantástico, que é um programa super popular, no Dia das Mães, que é uma data onde não se costuma ter pessoas trans, porque é uma data mais familiar e as pessoas não costumam associar família e pessoas trans. Então, por exemplo, agora no Dia dos Namorados, a gente lançou uma música com o Péricles, o sambista, e uma música onde a gente era amada, onde a gente tinha um amor correspondido. Onde eu beijei na boca. E a perspectiva que a gente traz para o nosso trabalho, que a gente pode fazer parcerias com outras artistas que são mais populares, para a gente justamente quebrar alguns muros, ultrapassar algumas fronteiras e nada melhor que ultrapassar fronteiras e quebrar muros com a arte. Quando a arte invade o espaço e quando a arte promove mudança, é difícil você conseguir voltar, porque aí você entra na cabeça das pessoas com amor, você entra de forma lúdica. A gente também tem feito parcerias com marcas, também é importante, por quê? Porque uma marca, quando ela resolve se associar a pessoas trans, ela está dizendo para o público, porque marcas também criam cultura, né? E a marca, ela endossa, né? Ela é legitima. É, legitima, isso mesmo. Se a Magazine Luiza vai lá e faz um projeto com pessoas trans, ou então, você chama pessoas trans para fazerem uma campanha musical para o teu projeto, o que as pessoas vão entender? Elas vão entender, se a Luiza Trajano, se a Magazine Luiza está apoiando isso, então significa que eu preciso repensar. Eu já estou aqui vendendo o nosso peixe, quero ser garota marido. E eu descobri, eu estou descobrindo, eu adoro vendedoras, elas são as melhores vendedoras que eu já vi até hoje. Vocês vão vir cantar no evento da Mulheres do Brasil no fim do ano com mais de 800 mulheres e muitas nesse mesmo local, só que vacina, por favor, vacina, vacina para todos, vacina, vacina, vacina. Obrigada por vocês. Obrigada. Sônia Incomédia, enfermeira, gestora de unidade básica de saúde em Salvador. Nunca pensei que ia vivenciar um momento pandêmico como esse. Olá, sou Tatiane Costa, sou médica, trabalho na linha de frente do Covid e nunca pensei que o início da minha profissão seria num contexto de pandemia. Mas esse Covid veio nos mostrar e nos ensinar muita coisa da pior maneira possível. É uma patologia, é uma doença muito triste na qual a gente está um ano vivendo isso e não sabemos quase nada. O paciente chega conversando com o mínimo de aporte de oxigênio, evolui para a máscara, evolui para o máximo possível necessitando da intubação. Estando da linha de frente, passando por isso, eu nunca pensei que eu iria ver tanta tristeza, tantos cenários de angústias, de saudades, mas também eu não vi só tristezas, né? É tudo muito tenso, muito intenso. Fazer esse momento uma festa, expressar alegria através do nosso corpo, essa foi a melhor maneira de transmitir o otimismo nesse momento de expectativas. Eu estava num plantão de madrugada e quatro e meia da manhã chegou uma paciente para a gente e as palavras dela eram me ajuda, não me deixa morrer. Fico feliz em falar que aquela senhora foi para a UTI, se recuperou, saiu e sobreviveu. Esse momento dúbio que nos faz sentir importante de poder minimizar o sofrimento das pessoas. Eu nunca pensei que as pessoas fossem escolher qual vacina elas querem tomar. Ah, porque o meu vizinho teve reação. Ah, porque eu vi na internet que dá coágulo no coração. Ah, porque eu posso ter trombose. Gente, não escolham vacina. A vacina, ela salva vidas. Olha quantas vidas nós perdemos. Não acreditem em fake news, não acreditem no que seu vizinho fala. A melhor fonte de informação é o posto de saúde. Procure o posto para se informar. E principalmente a segunda dose. ela é muito importante para vocês, para eu, você, estarmos protegidos, imunizados. Não esqueçam que a pandemia não acabou, o vírus está aí. Use máscara e tome a vacina. Quem canta, seus males espantam. E quem dança, o mundo encanta. muito lindo, né, gente? Cadê a história? Só pegar os outros programas anteriores que vocês veem. Bom, a gente está chegando ao final. Obrigada a todos vocês e estamos juntos aí para fazer o Brasil, como a Paula falou, de hoje. Esse povo é maravilhoso. Há já visto o que a gente tem trazido no programa, né, gente? Só gente maravilhosa. Muito obrigada para vocês. Prazer estar com você, Paula, que eu convivo menos, mas que eu já sei. Você sabe que eu te amo, que eu amo vocês, que eu admiro o seu trabalho, o que você faz em todo lugar. Tchau, muito obrigada.